Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal, estamos aqui hoje com o Sandero RS e vamos pegar um pouco de strata pra dar um esquentado no motor dele Pra quem não sabe galera, esse aqui é um Sandero RS, é um motor 2.0, são 150 cavalos no álcool e 21 kg de torque O 0 a 100 desse carro está estimado em 8 segundos, então vamos lá Luz da injeção voltou a acender, como sempre, vou mandar olhar galera, pode ficar tranquilo, algum problema elétrico Mas é isso aí, vambora Usando duas pistas né, como sempre, sempre tem uns cavalos pra usar duas pistas Tô de quinta marcha Tinta Tinta marcha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.